Ô morena do mar, aê ô morena do mar, aê ô morena do mar Sou eu que acabei de chegar, ô morena do mar Eu disse que ia voltar, ai eu disse que ia chegar Cheguei, ô morena do mar, aê ô morena do mar Sou eu que acabei de chegar, ô morena do mar Eu disse que ia voltar, ai eu disse que ia chegar Cheguei, para te alegrar, ai eu trouxe os peixinhos do mar Morena, para te enfeitar eu trouxe as conchinhas do mar As estrelas do céu, morena e as estrelas do mar Ai, as pratas e os ouros de Emanjá Ai, as pratas e os ouros de Emanjá Ai, as pratas e os ouros de Emanjá Ai, as pratas e os ouros de Emanjá